Agora posso fazer a pergunta do Carlinhos? Meu nome é que chegou. Ah, tem a pergunta? Antes da pergunta do Carlinhos... Ah, rapidinha. Ah, faz a pergunta primeiro. Ele mandou aqui, ó. O Carlinhos mandou? Boa tarde, Confuso. Boa tarde, Thiago. Quando a gente gravava o Silvio e as Gagas, é verdade que o Charles usava calcinha? Automóveis, caminhos, ônibus, Volkswagen, Volkswagen das autos... Desculpa eu ter falado isso. O Carlinhos que falou aqui... Quero que o Carlinhos se ferra! Por quê? Quero que o Carlinhos se ferra! Eu não uso calcinha, não! Eu uso cueca! Aqui ó a minha cueca amarela aí, ó! Deixa eu ver. Aqui ó a minha cueca amarela. Aqui não, precisa descer. Aí ó, cueca amarela, verdade. Aí ó, cueca amarela. Cueca! Aqui ó, ó! Cueca! Você já usou uma cueca amarela, Confuso? Mas ele falou. É a fraqueza do anel. Puta merda! Puta merda, senhor! Puta merda, senhor! Puta merda, cara! Puta merda! É o anel de piroca isso? É o anel de piroca? É o anel de piroca? Mano, que absurdo, cara! Cuidado com a asma! É a fraqueza do anel, a cueca amarela. O Carlinhos que falou aqui ó... Mande o Carlinhos se ferrar, tá bom? Já vou mandar, vou mandar! Vai ó, traz o Carlinhos aqui que eu quero... Que eu quero dia a dia desafiar você! Vem você e ele! Eu quero desafiar com ele! Tá bom! Ele que mandou, não sei de nada! Vou mandar um presente pro Carlinhos, eu mandei a pomada do Carioca! Mandou! Tá? Aqui ó, a pomada do Carioca você já mandou! Ó, o Carlinhos tá mandando um monte de perguntas aqui! Você já tá no terceiro? Carlinhos! Tá no segundo? Tá foda! Olhando os meus olhos, Carlinhos! É, ele vai dar recado pro Carlinhos! Carlinhos! Olhando os meus olhos! Quanto? Coloca a câmera aí pra mim, na minha direção! Isso, fecha a câmera nele, vai! Carlinhos! Carlinhos! Se você enviar perguntas pra querer me sacanear, Carlinhos! Tá enviando um monte! Eu vou te dar um presente pra você! Pra você não gostar, tá bom? Eu vou te dar a toalha com sujo de bosta que você limpou a toba naquele... Alguns anos atrás! Lá no hotel! Eu vi você falando aqui nessa entrevista! Que você limpou a toalha com toba! Onde eu vou trazer aí? Mas ele mandou um monte! Ele mandou um monte! Ele mandou um monte! Ele tá comendo! Desculpa! Ele não tá nem percebendo! Ele tá comendo! Esquece, esquece, esquece! Ele tá falando de cocô, você é comendo! Não! Esquece! Você nem liga, né? Desculpe aí a vocês! Peço desculpas a vocês aqui! Ô Charles, ele tá comendo, Charles! Não, é melhor esquecer! Ele não vai soltar pão aqui não! Não! Aquilo é... Na hora que eles estão comendo, eles não podem falar assim porque isso não vai... Pode causar é... Pode causar maus... É... 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 É...